Olá pessoal, estou aqui agora para fazer um review do mixer DJM250 MK2. Esse mixer já vem com a licença do Rekordbox e também com o DVS, o voucher do DVS para você usar os toca-discos. Eu cheguei a fazer um review anterior sobre a DDJ-SX2, você pode usar ela diretamente com os toca-discos, isso no caso com o Serato comprando a licença DVS. Só que o que acontece, eu uso ela muito para trabalho, então os eventos sociais que eu costumo fazer, que é festa de casamento, debutantes e afins, eu uso muito ela. Então, aquele negócio, eu queria deixar um setup montado aqui para chegar, não ficar plugando, desplugando e tal. E aí, pesquisei bastante no mercado e achei esse que é o DJM250 MK2. O que ele tem? Ele já tem a placa integrada dele do Rekordbox, que é o próprio software da Pioneer. É um mixer simples de dois canais, mas tem o filtrozinho lá, padrão, né? E entrada para microfone, uma entrada P10. Tem a saída balanceada, com XLR. Deixa eu ver se dá para... Está meio escuro aí, mas enfim. Ele tem uma saída P10, né? Ou, perdão. Uma saída RCA, normal. E tem duas saídas balanceadas, XLR. E aqui eu, no caso também, ele tem a saída USB, né? Para você ligar diretamente no seu computador, né? No seu PC ou no seu Mac. Para trabalhar diretamente com o timecode. Eu não cheguei a testar ele ainda com a DDJ-SX2. Eu peguei ele ontem, ainda não tive tempo de baixar os drives, tudo certinho. No primeiro momento que eu instalei, a licença lá da Direito é instalar em duas máquinas, né? Então, eu coloquei no Mac e coloquei em um PC que eu tenho aqui, da ASUS também. Os dois rolaram perfeitamente bem. A instalação do Windows eu tive um pouco menos complicação do que com o próprio Mac. Mas o Mac foi devido ao sistema, né? Ou se erra, né? Que você precisa de baixar... Tem um macetezinho, né? Você precisa de baixar o driver do mixer, enfim... Mas depois você precisa de, tipo, meio que autorizar... Para que o Mac... Para que você possa, né? Configurar, no caso... O mixer nesse sistema operacional. Enfim, é um macetezinho que eu... Tive uma dorzinha de cabeça aqui, mas... Consegui. O timecode eu ainda não consegui pegar o timecode, que é o próprio da Recordbox. Inclusive, são poucos fornecedores aqui no Brasil que ainda tem, né? Que já tem, aliás. Então, eu estou usando aqui o Serato, tá? Com o Serato... Com o timecode do Serato, eu não consigo ter, no caso, aquela precisão, né? No modo absoluto, em que você coloca a agulha em determinados pontos e ele vai tocar como se fosse um disco convencional, né? Aqui no caso, mesmo que eu coloque aqui no modo absoluto, essa opção que tem, e outros softwares, até mesmo no caso do Serato, ele não vai... Por exemplo, eu consigo usar o timecode, né? Eu consigo controlar o vinil, a música normalmente, né? Mas, eu não consigo mudar. No caso, por exemplo, se eu mudar de faixa, qualquer ponto que eu colocar, ele vai continuar exatamente... Da onde parou, não vai adiantar a faixa, entendeu? Por exemplo, aqui tá... Tá praticamente no meio do vinil aqui, né? Eu posso colocar ele no final, que ele vai continuar da onde parou. Então, você consegue usar o vinil do Serato, mas não consegue ter aquela precisão absoluta, né? Como nos... Se fosse um timecode do Record Box, por exemplo, tá? As primeiras impressões que eu tive aqui, foram boas, né? É um mixer, assim, é um acabamento legal. É... Um bom custo-benefício de mercado, né? Tem um bom custo-benefício, uma vez que é só plugar o USB, baixou o software e os drivers, é... E vai rolar normalmente. Fiz um teste, tentei, né? Fazer uma gambiarra aqui com o Serato, ainda não achei nenhum macete pra tentar colocar esse mixer. Ou seja, ele é homologado somente pro Record Box, tá? Com o Virtual DJ eu fiz um testezinho com o Virtual DJ aqui, Tabajara aqui. Mas... Não teve a mesma precisão também. Você consegue controlar os faders e tudo mais, Mas timecode, por exemplo, não... Eu não... Eu não consegui... Enfim... Também é... Não é o caso, né? Se ele foi homologado por Record Box, vamos tentar se adaptar a eles. Qual o motivo de eu tentar migrar também pra esse Record Box? Foi a madeira com o melhor custo-benefício, uma vez que uma licença de um Record Box não é nada barato. Se você for comprar um DVS também, irem. E o mixer por si só, se você for comprar um DJM250 que não seja esse MK2, Mas ele não tem um preço tão baixo de mercado também. Então eu acho que o valor dele é um valor, digamos, justo. Outra coisa interessante também, é que você consegue utilizá-lo, né? Sem necessariamente ter um outro dispositivo pra tocar. Ou seja, você pode... Você pode tocar diretamente aqui também, no modo Mixer interno dele aqui. Então aqui você pode passar pra interno, né? Pra fazer um controle interno. E aí você consegue fazer pré-escuta com... Tocar somente com o Mixer. Aí o que que é legal nisso? É legal porque, por exemplo, eu... Se eu quiser utilizar, por exemplo, pra sonorizar uma cerimônia, Eu não preciso levar uma mesa de 10 canais Pra o celebrante, por exemplo, usar um microfone. Ele tem uma entrada pra microfone. Um canalzinho aqui individual. E tem dois... Dois canais. Então eu consigo colocar as trilhas. Isso, claro, né? Usando... Manualmente aqui no notebook, né? Mas no caso, eu consigo fazer a pré-escuta E soltar as trilhas certinho Sem a dependência de outro De um toca-disco ou um CDJ. Ou seja, eu levando só esse Mixer E o computador eu já consigo sonorizar Fazer uma cerimônia. Então foi um dos motivos de eu ter Adquirido esse produto também. No mais, não tem muito o que falar, cara. É um produto legal. Gostei até no primeiro momento Eu achei legal. Ele tem aquele filtro padrão também Esqueci de falar Da Pioneer. Então, eu acho que... Vale a pena. Vale a pena o investimento, né? Sobre o Rekordbox Estou apanhando um pouquinho ainda Para mim é tudo muito novidade A gente que está acostumado com o Serato, né? Mas... É aquela coisa Ele tem alguns recursos adicionais, né? Como... Deixa eu parar aqui Como controle de luz, né? Então... Hoje... O Rekordbox, assim Acho que é um dos softwares Que mais prometem, né? No mercado Então, para quem trabalha Com iluminação, DMX e tudo mais Você tem como fazer o controle Com o próprio software Isso é legal, né? Ele... Com vídeo também Trabalha com vídeo, né? Tanto com vídeo Como áudio Enfim É um software que promete Eu, num primeiro momento Eu peguei Eu... Eu cheguei a utilizá-lo logo no início Eu achei até que foi um... Meio precipitado A Pioneer De lançar no mercado Um programa que ainda estava dando certos bugs, né? Mas agora Nessa versão Parece que já está bem melhor E a tendência é melhorar, né? Então, essa... Esse é um pequeno review aí Do TJM 250 MK2 E O software Rekordbox A versão aqui A 5.02 Rekordbox 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 Rekordbox